Olha, já estou aqui com o psicólogo Caio Rodrigues, a gente vai falar sobre a saudade, que é um sentimento universal que atinge todas as pessoas. Mas a palavra saudade só existe na língua portuguesa. Às vezes ela dói, às vezes conforta, às vezes nos leva de volta para tempos mais fáceis. Sentir saudade é normal, não é doutor Caio? Bom dia. Bom dia a todos que estamos assistindo. Sim, sentir saudade é normal, é um sentimento bom, que todos nós devemos sentir, passar por esse processo de vivência em relação à saudade. Só que a gente também tem que entender esse processo da saudade, do apego, com essa relação que a gente tem com esse saudosismo, porque o apego já não é uma saudade de forma saudável. Porque é como se a gente ainda tivesse uma intenção, um desejo de voltar a um passado que a gente não tem mais essa condição, de voltar a algo que foi vivido. Já um outro processo da saudade é onde a gente possa rememorar, relembrar, fazer com que aquela vivência tenha sido uma vivência positiva, onde a gente tenha tido boas recordações, boas memórias, momentos de fato saudáveis dentro desse processo. Porque a gente só sente saudade de algo ou alguma coisa que a gente vivenciou e que foi positivo para a gente, que foi bom, que teve uma marca ali na nossa vivência. Qual é a diferença entre saudade e nostalgia? A nostalgia é aquela lembrança sobre algo ou alguma coisa que foi vivido. Então você fica nostálgico, você vem com essa lembrança. E muitas vezes essa nostalgia também vem com outros processos de sentimentos. Pode vir uma tristeza no meio dessa nostalgia, pode vir uma alegria no meio dessa nostalgia. A saudade em relação a esse processo é esse processo de rememorar, é um sentimento de trazer à sua memória atual, ao seu aqui e agora, coisas que do seu passado foram vivenciadas. É verdade que os sintomas da saudade podem ser parecidos com os da, por exemplo, a abstinência das drogas? Sim. Quando a gente fala em relação a um processo da saudade, principalmente em relação a um processo de saudade vivenciado por um luto, não só um luto de alguém que a gente perdeu em vida, ou um luto de uma forma geral como algo que finalizou, desde um relacionamento, o luto de uma pessoa em vida, ou a perca de um trabalho, uma perca de alguma funcionalidade que esse indivíduo tinha, a gente passa por esse processo de dependência porque a gente fica nesse processo de saudade em que a gente tenta, ao mesmo tempo, trazer à tona, trazer para o nosso momento atual aquelas vivências que atualmente são impossíveis de fazer. Então, a gente entra nesse processo de dependência que, muitas vezes, ao depender, pode levar também a alguns outros transtornos para esse indivíduo, como um processo de transtorno da depressão, uma depressão maior, uma depressão severa, ou até mesmo uma ansiedade ali naquele processo que ele está vivenciando, de tanto que ele rememora, de tanto que ele traz à lembrança aquelas vivências que ele teve, e não de uma forma saudável, não de uma forma de que foi vivido, foi bom o que se passou, e agora eu preciso seguir adiante. E é muito difícil, Carla, a gente lidar com o luto. Ontem, por exemplo, eu tive uma triste notícia de falecimento da minha ex-sogra, na verdade, a minha primeira sogra, dona Maria Áurea, que nos deixou com um infarto fulminante. Então, é uma surpresa, porque ela estava bem de saúde, tinha acabado de tomar banho, tudo bem, estava bem, e aí de repente vem um infarto fulminante, tira a vida. E aí a gente fica perguntando, meu Deus, como é que pode a vida da gente, é assim, a gente está aqui e do nada a gente vai para os braços de Deus, porque quando chega o momento, quando é a vontade de Deus, a gente precisa entender que aquela pessoa precisa partir. Mas é muito, muito, muito difícil. E como lidar com o luto, como lidar com essa saudade, o que você diria para quem, assim como eu, como nos meus familiares, a minha família está enlutada nesse momento, de que forma a gente pode passar por isso, de uma forma que a gente não adoeça? Pronto. É muito importante a gente entender primeiro que esse luto, ele deve ser respeitado. A gente não deve acelerar o processo do luto por medo de uma tristeza, de uma dor maior que a gente pode estar vivenciando. Existe uma pesquisadora que fala dos cinco processos do luto, que a Elizabeth Kuber-Rosa fala sobre o processo que a gente vai passando, que vai desde quando acontece dessa forma trágica, que é uma morte inesperada, a gente primeiro passa por um processo de negação, a gente nega o processo de morte daquela pessoa que a gente vivia, que estava ali ao nosso lado e que morreu de uma forma trágica, que inesperada. Logo em seguida, a gente pode passar por um processo de barganha, onde a gente começa a tentar barganhar ali uma forma de consolar aquela dor que a gente está vivendo. Logo em seguida, vem um processo de raiva, onde a gente começa a discutir, onde a gente até muitas vezes discute com Deus, se pergunta por quê, por que eu estou passando por essa situação. Então, é um processo de raiva que a gente vai vivenciando durante esse processo inteiro, até a gente entrar num processo de depressão, que existe nesse processo do luto, que é onde a gente vai compreendendo melhor, passando por aquele processo de tristeza, já que a gente vai observando que aquele indivíduo não está mais presente em vida, e sim as memórias que ele deixou, até que a gente consiga chegar ao processo da aceitação. Todo esse processo, ele não tem uma cronologia, ele não tem um tempo exato, até porque cada indivíduo é único e cada um tem o seu mecanismo de emoções, de habilidades sociais para lidar com isso. Mas é muito importante que a gente entenda que ter apoio social, né, de amigos, de família, entender que nesse momento, por mais que a gente passe por um processo de isolamento, que às vezes é necessário para a gente compreender as nossas emoções, mas a gente precisa seguir em frente, então ter esse apoio da família, de amigos que possam nos compreender, ouvir as nossas dores naquele momento, sem nenhum julgamento, tentar voltar à sua rotina, que às vezes também é muito difícil, principalmente quando a gente tem uma pessoa que era muito próxima a gente, que convivia diariamente, então voltar à rotina, observar o dia a dia sem a presença daquela pessoa, causa muita dor, causa muito sofrimento, mas é necessário esse dia a dia, porque também existem outros ciclos de pessoas que fazem parte da sua vivência e que também precisam de você aí nesse momento. Então, compreender todo esse processo, não tentar de forma alguma acelerar esse processo por medo da dor, por medo do sofrimento, que vai ser inevitável diante de um processo do luto, o processo do luto é realmente um processo muito dolorido, principalmente quando acontece de uma forma assim tão rápida, tão trágica, onde a gente, nós que somos uma sociedade muito ritualista, a gente não tem nem o tempo de nos despedir dessa pessoa, né? A gente não teve a possibilidade de se despedir dessa pessoa. Então, isso quebra uma parte também desse nosso ritual e muitas vezes vem uma sensação de culpa, como se a gente pudesse ter feito algo ou alguma coisa antes para que pudesse ou evitar aquela morte ou que pudesse fazer com que a gente tivesse dado, feito uma despedida digna daquela pessoa que partiu naquele momento. Inclusive, o apoio é muito importante, como o Caio falou aqui, da família. Meu filho praticamente tem a Dona Maria Aura como a mãe dele, porque foi ela que o criou. Então, eu me separei do pai e ela que ficou criando ele. Então, era o netinho filho. Então, a vida inteira ele foi muito apegado. E a pessoa que ele mais ama nessa vida, com certeza, é a avó. Mas hoje ele mora em São Paulo e ele foi pego de surpresa. E a gente tentou trazer ele, mas depois de conversar e do apoio psicológico da minha mãe também, de todos nós, nós achamos melhor ele ficar lá e não vir. Justamente porque ele veio recentemente, esteve com a avó e foi maravilhoso o encontro deles dois. Inclusive, ela tinha Alzheimer. A Dona Aura já tinha Alzheimer há alguns anos. Mas é impressionante o amor que tinha por ele, por mim, por toda a família. Era algo incrível. Inclusive, recentemente, mamãe mandou uma foto com ela. E aí, nós achamos assim, junto com ele, claro, porque respeitando a decisão dele, ele próprio disse, Mãe, eu prefiro não ir para não ter essa lembrança da minha avó nessa situação, no caixão, no enterro. E aí, nesse momento, o apoio psicológico é muito importante. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente tem a mania de julgar. Então, as pessoas precisam parar de julgar as decisões das outras pessoas. Ah, mas ele deveria ter vindo, porque foi a avó que criou. Por que ele não veio? É o isso e aquilo. Então, isso faz a pessoa sofrer muito mais. A gente precisa apoiar mais a decisão das pessoas. E eu estou falando isso na situação do luto, na situação de um fim, de um relacionamento, do fechamento de um ciclo da pessoa, de uma decisão que a pessoa tem que tomar. Porque a gente precisa respeitar a vontade da outra pessoa, que é a outra pessoa que está com aquele sentimento. Então, se a gente não der o apoio e ficar só no julgamento, a gente vai adoecer muito mais aquela outra pessoa. Isso. E esse apoio tem que ser genuíno, de fato. Um apoio sem julgamento. A gente não deve julgar as escolhas desse indivíduo durante esse processo de luto. Muitas vezes, a gente tenta burlar esse processo da outra pessoa. dizendo, mas você tem que reagir, sai dessa. A pessoa, era o momento dela. Então, isso muitas vezes gera nesse indivíduo que está sofrendo esse processo de luto uma culpa muito grande. Porque ele vai tentar forçar um pouco da sua barra, das suas emoções, pulando algumas etapas que são necessárias para ele vivenciar, compreender e aceitar todo esse processo de luto. Porque como a gente fala, a saudade vai vir. E para que essa saudade não venha de uma forma patológica, como um apego ao passado, onde ele vai tentar rememorar e voltar aquelas lembranças que ele, de fato, não vai ter mais como vivenciar, ele entenda essa saudade como uma coisa gostosa. Como você mesmo disse, dele ter a lembrança da avó dele em vida, dos momentos que foram vivenciados, dos prazeres, das felicidades, dos momentos que eles tiveram juntos, que foi importante para ele, para a formação dele, para as vivências dele. Então, forçar o indivíduo, de alguma maneira, a passar por esse processo do luto, porque muitas vezes a gente tem essa pressão social de que a gente deixe de sentir algumas emoções que julgam-se negativas, julgam-se ruins para aquele período, mas é necessário que cada indivíduo tenha uma habilidade emocional diferenciada, sabe lidar com as suas emoções de forma diferenciada, e isso pode levar, sim, a um tempo. A um tempo, com certeza. Obrigada, Caio. Eu que agradeço. Pela participação no programa. Tá bom? Até a próxima. Muito bom ter você aqui com a gente no programa. E olha, a gente vai para o intervalo comercial, e aí eu vou aproveitar para falar para você uma coisa que eu falo todo dia, praticamente, aqui no nosso programa. Se cuide, se ame, cuide da sua saúde mental, cuide da sua saúde espiritual, a sua saúde em relação ao seu corpo, a você também. O que é que você está fazendo para você? Às vezes a gente para de cuidar da gente, muito mais para cuidar mais dos outros, e esquece que a gente precisa... Esse autocuidado, ele é...